Quando lhe achas Quando lhe achaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei, me debrucei Sobre o teu corpo e duvidei E me arrastei e te arranhei E me agarrei nos teus cabelos No teu peito, teu pijama Nos teus pés, ao pé da cama Sem carinho, sem coberta No tapete atrás da porta Reclamei baixinho Dei pra maldizer o nosso lar Pra sujar teu nome E te humilhar E me vingar a qualquer preço Te adorando pelo avesso Até provar que eu era tua Até provar que eu era tua Até provar que eu era tua E te humilhar E te humilhar E te humilhar A CIDADE NO BRASIL